Salve molecadinha, vou fazer um vídeo aqui dando uma dica pra vocês no salão, pintar na verdade né, de Snipe, vou mostrar mais ou menos como eu jogo aqui, vou tentar passar umas coisinhas pra vocês aí, galera, Snipe aqui ó, pra roxa, eu acho melhor assim, sempre pelos corredores, a maioria das vezes você vai conseguir pegar muito caro aqui ó, no corredor aqui, cravo o pixel, mas não fica muito tempo que o cara ruja aqui de lado, mas sempre o cara que fica aqui, fica dando a cara, então aqui acho que é bem mais fácil você pegar um aqui embaixo também, e aqui você vai pegar o cara de fundão, agora vou finalizar uma smuka aqui, galerinha, top das top, hein, aqui acho que só eu não, só eu que vejo fazendo ela, que acho que ninguém sabe, vou ensinar agora, então essa aqui galerinha, o Snipe geralmente fica com o Snipe lá do fundo, e geralmente quando eu marco o Snipe lá, fica um aqui no corredorzão, a gente smuka aqui ó, na pontinha do pneu, aí tirar a visão do Alp, né, aí você vai gravar na escada, geralmente o cara dá a cara aqui ó, porque aqui você não tá no servidor de clã, aqui você consegue pegar o cara aqui ó, o Snipe vai falar, ah é rush embaixo, o Snipe vai falar, ah é rush embaixo, o cara que tá aqui ó, já vai dar a cara já, mirar, que nem louco, o cara é rifle, ele nunca vai esperar, que ele vai aparecer aqui no meio da smoke aqui, e acertando o tiro nele, e o cara que segura aqui ó, de CT ó, o Snipe geralmente marca daqui ó, o microfone, vou falar do microfone, o microfone daqui ó, marca daqui, pode marcar daqui também ó, a pilaça 2, difícil daqui, porque você não vai ter visão, agora a posição 1, a posição que eu gosto, que eu vou ensinar também que no vídeo, quase ninguém usando essa daqui ó, ó, você fica escondido pra pilaça, agacha, e marca aqui ó, dentro do vidro galera, se o cara aparecer ali, ele vai te acertar no vidro, difícil ele vai te matar, só se te dar um HS, então aqui ó, a posição aqui é muito boa, então galerinha, quanta dica que eu vou dar aqui ó, geralmente CT coloca o Snipe aqui na pilastra, ou aqui embaixo galera, que é Snipe de Lake, geralmente o Snipe fica daqui ó, daqui ó, essa posição aqui é boa, mas nunca marca do mesmo lugar, isso, tem uma posição aqui também ó, tem uma posição aqui também ó, aqui atrás desse carro aqui também, é muito boa, em cima do carro, em cima desse carro, em cima do carro aqui, aqui tem vários lugares, tem que ser, o Snipe Versace galera, nunca fica do mesmo lugar, aqui ó, também, nunca fica do mesmo lugar, porque senão os cara vai entrar já mirando, já sabendo onde você tá, 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 tá.